E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um episódio diferenciado na nossa série de times temático. Como vocês sabem, rapaziada, na minha série de times temático eu sempre faço times com as cartas básicas, porém no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou fazer um time temático com as melhores cartas de um time. Por quê? Porque esse vídeo, rapaziada, ele não só vai servir para a nossa série, tá? Como também vai servir para a missão que vamos ter do nosso credíssimo Cacilhas, né, mano? Como vocês sabem, daqui a alguns dias o evento do Cacilhas vai ser liberado e muitas pessoas vão querer tentar pegar ele para talvez também trazer o principal, né, rapaziada? Que é o Fernando Torres, que tem que selecionar essa carreira lendária aqui, você tem que completar ela, completar aqui todas essas missões para no final conseguir resgatar o Fernando Torres, né, mano? Uma cartinha bem interessante, vai estar encaixando bastante times e outras pessoas talvez queira vender, né? Lembrando que o Fernando Torres é um icon prime, tá? Mas nessa aba de time aqui, rapaziada, vai vir o Cacilhas. Muita gente achou que seria um time full do Real Madrid, porém, como já foi vazado e muitos outros youtubers falaram pra vocês, o time não é full Real Madrid, e sim full Atlético de Madrid, porque não tem outra cartinha a não ser o Fernando Torres, que é um icon do Atlético de Madrid. E o que chegaria mais perto seria uma cartinha que joga pelo menos na mesma liga, que seria o Cacilhas. Então, como sabemos que é um time full do Atlético de Madrid, hoje iremos fazer um time full do Atlético de Madrid com base nesses requisitos. O Sapuriti, rapaziada, pra quem não conhece, ele é um cara que faz uns vazamentos bem interessantes, inclusive, o Twitter dele vai estar aí na descrição, tá, rapaziada? Sempre traz conteúdo top aí pra nós, pra sempre repassar pra vocês, e ele deixou esse simples tabela aí, que diria sobre os jogadores que veio, né? No Puyol, rapaziada, pra quem sabe e já fez o Puyol, precisaria de um time 8x5+, com jogadores da Espanha, e pra fazer o SBC dele, precisaria de jogadores 80 a mais. Quando foi pro Gerrard, rapaziada, que eu trouxe até vídeo pra vocês, completando a carreira, você precisaria fazer um time 9x5+, com jogadores 82 a mais. Aí, eu falo pra vocês, vocês perceberam um padrão que tem nisso aí? Ó, no da Espanha, que era o do Puyol, como era o comecinho de game, pedia um time 8x5+, quando foi pro Gerrard, subiu 10 overais, tá, rapaziada? Aí, quando vai pelo jogador que você vai fazendo a troca, te pede ali no primeiro um 80, que é no do Puyol, e depois pede um 82. Aí, o que o Sapuriti, pelo menos ele deixou pra nós aí, que o próximo time que você tem que fazer é Gerrard 105, né, que é 10 overais a mais que o anterior, e as cartinhas que vão ser precisas é 84. Porém, rapaziada, não é nada confirmado, tá, porque vocês podem ver que tem um pontinho de interrogação, tipo, achando que seria isso, tá, ele realmente ali pegou os dados, pá, ou talvez teve ali uma conclusão do que seria. Então, pelo menos isso é bom pra dar uma base na nossa cabeça, talvez não seja realmente essas informações, porém, é sempre bom você ter uma base de tudo que pode acontecer, beleza? Vamos supor que isso aqui esteja corretamente certo, então eu vou fazer aqui com vocês um time full Atlético de Madrid de over 105, tá, rapaziada? Então, vamos começar aqui pra montagem, rapaziada, que tem muita coisa pra colocar aqui. Começando, rapaziada, pela cartinha mais cara do time, que foi o goleiro. Eu paguei em torno de 30 milhões no Oblak, uma cartinha bem cara, porém, eu precisava dele pra conseguir fazer um Gerrard 105, beleza? Então tá aí, minha primeira cartinha que eu fiz contra a dação foi o Oblak. Pra quem viu o episódio, rapaziada, onde eu fortaleci meu time, coloquei aí no nosso time o queridíssimo Mário Hermoso, né? Uma cartinha bem interessante, de over 9-3, inclusive vai ficar do meu time oficial e também me ajuda no evento do Fernando Torres. O outro zagueiro, rapaziada, eu tive que improvisar aí, que seria o volante Condobriá, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Nossa, já tô até vazando todas as cartinhas aqui. Mas consegui aqui pegar a cartinha dele, né, rapaziada? Coloquei aqui, ele perde apenas dois overall, deixando ele improvisado, então por isso que eu preferi colocar ele no time aqui, do que aqueles jogadores 8-4 mais, beleza? Pela lateral esquerda, rapaziada, não teve outro pensamento, era entre Lodge e aquele outro jogador lá, o Renildo, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Fui de Lodge, rapaziada, pelo simples motivo dele ser mais barato que o Renildo. Na lateral direita, rapaziada, temos aqui o as do evento de grandes transferências, né? Muitas pessoas tentaram pegar ele, inclusive eu tentei três vezes, não consegui pegar, tive que comprar no mercado porque tava impossível de trazer essa cartinha. Mas é assim que fechamos a nossa zaga, com um jogador improvisado, porque era o jeito que tava dando naquela hora, né? Vindo aqui pela AMD, rapaziada, não tinha outra cartinha sem pensar no Liorente, né? Uma cartinha aqui que dá 12 ainda de impulso, muito bom deixar o Liorente aqui. Pela nossa volância, eu tive que improvisar outro jogador, que já já eu explico pra vocês porque eu estou improvisando esses jogadores, que foi o Koke, né, rapaziada? Bem interessante o Kokezinho também. Pela meia esquerda, eu não tive como fugir, tive que contratar um jogador 8x4, tá, rapaziada, que foi o Carrasco, mas se encaixou muito bem no nosso time. E agora, vindo pela parte ofensiva, né? Pelo meio, rapaziada, temos o Lemar, né, que muita gente vai estar utilizando ele por ser uma cartinha 8x8. Não é muito bom, já joguei algumas partidas com ele, ele erra muito o chute, mas tá tranquilo, né, rapaziada? Pelo ataque, né, mano, pra dar aquela fortalecida, temos o Griezmann do evento aí das oitavas de final da Champions e temos o Suárez do evento da Tote. E é assim que eu vou fechando o meu time 105 do Atlético de Madrid. Aí você vai perguntar, mas Koke, ali tá 102, eu vou fortalecer esse time com vocês, rapaziada. Fiquem tranquilos, beleza? Mas antes de eu começar a fortalecer esse time, eu vou explicar porque eu improvisei duas cartinhas aqui que talvez eu poderia ter deixado na posição. Tá, o simples motivo que eu improvisei essas cartinhas, rapaziada, é que eu consigo pegar os impulsos que tá faltando nela e devolver, né, tipo o Renan Lodge, ele tá no 12, ele passa um pro Condobriar, rapaziada, que fica todo mundo no 11 aqui da Zague, entendeu? Aí nós temos aqui também, ó, o Marcos Lioriente e o Black, que tá com 12. Eu pego um de cada um, passa pro Koke, o Koke fica com 11, tá ligado? Então valeu a pena, sim, eu ter improvisado as cartinhas. Por quê? No overall básico, tá, rapaziada, eu consegui deixar geral no 90 e o Black 91, o que deixa meu rating no 91, tá, o overall, sem ser com impulso ou outras coisas, né. Então, o meu impulso tendo 91 e o meu impulso tendo 11, eu consigo pegar já 102 tranquilamente, que é o que está aqui com vocês. Bem, rapaziada, pra quem sabe eu expliquei pra vocês aqui que o meu time praticamente tá todos jogadores no over, no impulso 11, né, vocês podem ver que o único que não tá é o Condobriar e o Koke. E vindo aqui com o Black, o Lioriente ajuda no Koke e o Renan Lodge ajuda no Condobriar. Ou seja, todo mundo tá no 11. E como eu já expliquei naquele vídeo que eu falo pra vocês de como upar um time corretamente, se eu deixar um jogador no número 12, no caso diferenciado, né, como tipo, eu tirei ali dos caras e coloquei no score que tava faltando, então finge que tá todo mundo no 11 certinho, beleza? Porque realmente tá, né, se for parar pra pensar. Se eu upar esse impulso de ritmo aqui, eu subo um overall, rapaziada, e vocês vão dar uma olhada aqui junto comigo, beleza? Upei aqui o impulso e vocês vão ver que eu estou no over 103, tá? Porque o FIFA não pega número quebrado e quando é número quebrado eles acrescentam o over pra cima e não pra baixo, como você fazia na escola, beleza? E também temos, rapaziada, outra forma aqui de fortalecer o meu time pra chegar no 105. Chegamos aqui no 103, né, apenas com o overall básico e o impulso, mas ainda tem as classificações que podem me ajudar a chegar no over 105. É claro que eu não vou estar upando meu time agora pro 105, porque não é nada confirmado, mas eu vou upar aqui para o 104, beleza? Vamos colocar aqui alguns jogadores da zaga, né, pra mim upar o nosso queridíssimo Mário Hermoso, né? Vamos ver aqui alguns jogadores pra não gastar muito e show de bola, rapaziada. Vou gastar aqui mais 77.500 e depois mais 50.000 moedas, tá? Com isso eu consigo chegar no over 104 tranquilamente. E isso, né, se for realmente o que o nosso queridíssimo, é... Eu até esqueci o nome, Sapuriti postou. Se for over 105, cara, só falta mais um overall, que seria fazer o seguinte, o pau de todo mundo no 5 e depois o pau do Mário Hermoso no 10, porque o Mário Hermoso de todas essas cartinhas é o único que vai ficar no meu time oficialmente, beleza? Então tá aí, né, rapaziada, meu time do Atlético tá formado. E agora, né, vamos fazer aquele teste em game só pra brincar com vocês mesmo, porque como a nossa série tem disso, né, eu só queria mostrar o time pra vocês, porém, vamos dar uma brincada aí no X1 pra ver como que ele se sai. Beleza, rapaziada, tamo indo aqui, o nosso meio campo tá muito fraco, velho, mas fazer o que, né? Quero testar esse time do Atlético em game. Eu sei que as partidas, eu acho que não vai ser tão difícil assim, aquela do Cacilhas, mas vamos testar em game porque eu quero ver como que o time vai se sair, né? Estamos enfrentando um cara over 102, né, que é um over um pouco menor que a gente, porém, tem cartas bem melhores, né? Porque essas cartas do Atlético de Madrid, cara, principalmente se lemar, erra muito o gol, mano. Então vamos mandar uma belezinha pro cara aqui e vamos pro game, mano. Espero que a internet melhore. Mano do céu, que Jorginho é esse aí, rapaziada? Olha isso, mano. Eu fui tentar desarmar o Jorginho, parceiro, que que é isso? Nem teve reação, o Jorginho já meteu ele no gol, mano. Você tá maluco? Meu Deus, Suárez! Se fosse o menino ponto, era gol, velho. Meu Deus, velho, Suárez aí, como sempre, sendo horrível. Que que é isso? Esse gente ainda tá bugado assim, meu parceiro. Olha o gol desse cara, mano. Olha isso. Ó, você tá maluco, meu. Metei ele no ângulo, velho. Nossa senhora, mano. Olha esse gol que eu tô vendo, rapaziada. Foi um golaço do cara, olha isso. Ó, tem Jiu-Chute, puxou do ladinho. Meu Deus, mano. Tô tomando a goleada, maluco. Que que é isso, velho? Você tá doido, mano. Pô, pior que eu desacostumei, tá, rapaziada? Tipo assim, eu jogo com o David, aí eu fico pegando um jogador igual o Suárez, que tem quatro de cara ruim. Fica, mano, fica muito estranho, porque normalmente os lances que o Suárez erra, o David sempre crava, né, mano? Mas você não tem desculpa, não. Eu jogo ruim mesmo, sou. Eu tô ruim pra caramba aqui nesse jogo. Vai fazer o quê, né, vida? Nossa senhora, agora é pro Suárez. Pô, Suárez, se você não fazer, eu desisto de você, mano. Ah, bom, pelo amor de Deus, mano. Pelo menos era na perna boa dele, né? E se ele erra, mano, pode desistir, hein? 3x1 aqui. Eu achei impossível de virar esse jogo, né, mano? Mas tudo bem. Ó, um belo lance aí do Suárez batida no canto ali. Interessante até, rapaziada. Agora vamos rever. Carrasco. Olha o gol. Roupa a bola na... Que isso? Pô, dá pra empatar, rapaziada. Dá pra empatar, pô. Que que é isso, mano? Você tá doido? Nem eu entendi o que aconteceu aqui. Quero muito ver o replay, porque, mano, do céu. Que que foi isso, velho? O cara tocou ali o Sancho. Ó, fui tentar bater com o Lemar. Lemar é igual doidão ali. Sobou pro Grisman, meu parceiro. Grisman não teve brincadeira, não, mano. Ele faz gol mesmo. E vamos tentar buscar empate, pô. Achei que tinha perdido, mas dá pra buscar empate. É, rapaziada. É assim que finalizamos a partida. Um belo lance aqui do cara. O cara jogou muito, mas muito bem, né? Fez três gols ali. Depois eu tentei dois ali. Tava pra tentar empatar, mas... O cara se saiu muito bem. Parabéns pela vitória aí, o Alex. Mas, mano, tamo junto, meu queridíssimo. Que partidaça, velho. Preferia jogar com o meu time normal, né? Mas, tudo bem. Com a derrota aqui, justo. O cara jogou muito, muito bem mesmo. O Sancho tá apelão ainda, tá, rapaziada? Se vocês pretendem hostilizar o Sancho, tá muito apelão ainda pra jogar, beleza? Mas é isso, rapaziada. Se o over for 105 mesmo, eu vou colocar o time aqui no 105, que eu consigo tranquilamente. E eu quis repassar aqui pra vocês o time que eu fiz do Atlético de Madrid. Muitas pessoas vêm me perguntando, né? Tipo, se eu ia fazer um time assim. Porque talvez precisava pra ter uma ideia do time que precisa. Então, tá aí, né, rapaziada? Pra vocês terem uma noção, né? O time tem um valor de 84 milhões de coins. Se você for tentar comprar hoje no mercado. Talvez você consiga comprar um pouco mais barato. Tipo, esse Mario Hermoso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o preço dele, ó. 9.470.000, que é o preço que tá contabilizando aqui, né, rapaziada? Mas eu paguei nele 8.900.000 moedas, tá? Você consegue comprar ao preço mais barato algumas cartinhas aqui. E acabar pagando menos de 80 milhões, beleza? Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. E já se inscreve, meu parceiro. É nóis, tamo junto e fui!